Esse caso aconteceu em março deste ano no residencial Vale do Araguai, na região leste aqui da capital, na casa do suspeito. Agora o que chama a atenção é que vítima e estuprador não se conheciam. E quem vai contar essa história pra gente e dar mais detalhes é a titular aqui da Delegacia da Criança e do Adolescente, Proteção Criança e Adolescente, a doutora Marcella Ossai. Delegada, boa noite. Conta essa história pra gente, os dois não se conheciam e esse crime aconteceu na casa do suspeito? Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia e todos que nos assistem. Sim, essa vítima de 17 anos, ela afirma que uma amiga dela chamou pra ela passar a noite na casa desse suspeito e que lá, enquanto ela dormia, ela foi acordada e acordou já assustada com esse homem, cobrindo a sua boca e já iniciando ali o ato sexual. E foi assim uma coisa de repente, né? Ela estava dormindo na sala, ele no quarto, quando ele foi e abordou essa menina. Sim, ela afirma que ela acordou já com ele, praticando a relação e ela inclusive se culpou, afirmando que ela não conseguiu reagir no momento, ela ficou paralisada. Ela ficou constrangida com toda essa situação, tanto que demorou uma semana pra ter coragem e denunciar o agressor. Sim, ela demorou uma semana pra contar, ela contou pros pais desse abuso e infelizmente, Douglas, uma situação que chamou bastante atenção e que provavelmente vai marcar essa vítima. Ela foi abusada no dia do aniversário de 17 anos dela. Então foi um dia muito triste pra ela. Agora, a delegada, o agressor disse aqui na delegacia que tudo aconteceu com o consentimento da vítima, que sempre é o que eles falam quando eles prestam depoimento. Mas um detalhe chamou a atenção nas investigações. Sim, é normal que como defesa eles usem o consentimento, ainda mais quando a vítima é maior de 14 anos, que é o caso, que essa garota tem 17 anos. Só que no momento, depois que ela foi abusada, ela conseguiu ter acesso ao celular do abusador, porque ela estava sem o aparelho celular. E desse celular, ela teve a perspicácia de conseguir conversar com um amigo. E pelo fato de ela não conhecer o autor, ela foi até a carteira dele, e ele tirou fotos do documento dele e mandou pro amigo, pra que ela pudesse identificar esse estuprador. Isso fortaleceu toda a investigação? Sim, isso fortaleceu a investigação e também trouxe inconsistência pro interrogatório do autor, porque ele afirma que foi tudo consensual e que em nenhum momento teve essa situação de ela pegar o celular dele e tirar fotografias dos seus documentos. Isso foi logo depois de ser abusada, né? Sim, logo depois de ser abusada. Ela, embora a legue que tenha ficado sem reação, após o abuso, ela conseguiu sim, até ajudar o trabalho da polícia. Agora, pra surpresa da delegacia, quando vocês foram ali puxar a ficha dele, descobriram mais coisas? Sim, assim que a gente viu a fotografia, os casos normalmente ficam gravados na nossa cabeça, o nome não era estranho. Pesquisamos os sistemas e verificamos que em 2016, ele teria abusado da enteada dele, de 9 anos de idade. Esse fato foi relatado na DPCA apenas no ano de 2020, então houve uma demora aí da vítima resolver contar esse fato pra nós, na demora de 4 anos, mas esse caso também já foi finalizado, enviado ao Poder Judiciário e ele está respondendo pelo crime do estupro de vulnerável dessa enteada. Delegada, é bom a gente frisar aqui que a repercussão de casos de abuso sexual é importante justamente pra que as pessoas que estão em casa, que sofreram esse tipo de violência, façam a denúncia, tomem coragem. Sim, tomem coragem, façam a denúncia o mais rápido possível, casos antigos também são apurados, mas quanto mais recente, mais provas nós conseguimos e mais fácil nós chegamos ali no fim dado inquérito com sucesso. E diante de todos os fatos, este homem de 49 anos, que a gente descobriu é um motorista, acabou sendo preso e vai aguardar preso o julgamento. Sim, foi concedido essa semana o mandado de prisão preventiva desse homem, ele vai ficar preso. A pena pelo crime do artigo 213, que é com relação a essa vítima, é de 8 a 12 anos, pelo fato dela ser menor de 18 anos. E com relação a outra vítima, que aconteceu no ano de 2020, é o artigo 217, que é a pena de 8 a 15 anos. Delegada, é bom a gente frisar também, só pra gente encerrar, que a delegacia vem trabalhando bastante e novos casos estão sendo solucionados, né? Sim, nós fizemos bastante campanhas de conscientização da denúncia da população, denúncia pela sociedade, nós já colhemos frutos dessas denúncias e esperamos que esse trabalho repressivo da polícia civil possa aí diminuir os nossos casos de estupro de vulnerável. Eu disse que era a última, mas me pintou aqui mais uma pergunta, porque no caso dele ele já tem um caso de 2020, que ele já está sendo julgado, com uma criança de 9 anos. Se o pai notar alguma coisa estranha no comportamento da criança, ele tem que investigar, de repente alguém da família pode estar abusando dessa criança? Sim, a gente tem uns sinais, né, que são típicos de crianças abusadas, que é isolamento, dificuldade de andar, dificuldade de sentar, repulsa a determinadas pessoas, sonolência, dificuldade escolar, que tem que ser observado tanto pela família quanto por vizinhos, pessoas próximas dessa criança. Doutora Marcelo Saia, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Tá aí, viu? Se vê mais um caso solucionado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, fica aí a dica, não, fica aí, né, o apelo que a gente faz para todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de abuso, que denunciem, porque a Delegacia, ela é preparada, tem psicólogo, tem pessoas aqui para dar todo o auxílio durante esse processo, que eu sei que é muito doloroso para quem sofreu esse tipo de abuso.